Salve, galera! Cara, eu tava com medo de fazer esses vídeos de análise de placa aí e ganhar um processo dos fabricantes, principalmente das placas que não passou na avaliação. E fala aí, Sinelso, o que a gente ganhou? Eu não quero, mostra pra mim, só pra me dar um... Ó, eu não ganhei um processo, sabe o que eu ganhei, cara? Eu ganhei isso aqui, ó. Ó, olha o que eu ganhei, Zé. Olha o que eu ganhei. Mais atualizado que o Bombapet. Mais atualizado que o Bombapet. Cara, simplesmente a Manly viu lá o vídeo que a gente fez, a 3060, porque foi bem pra caramba, né? Chip extremamente novo. E eles até comentaram comigo que parece que a 3060 é o último lote, não vai ter mais. E, inclusive, eles mandaram da nova geração pra gente fazer vídeo e mostrar aí pra vocês. Teve até um comentário que fizeram no YouTube, que o cara falando, Pô, Paulo, mas você tem que comprar no varejo a placa pra fazer review e tal, análise. Porque senão, vai que eles mandam a placa já no jeito... Cara, olha isso daqui. RTX 4070Ti Super. Isso aqui foi lançado tem um mês. Mas não tem como essa placa ter sido usada em mineração ou qualquer outra coisa. Não tem. Daqui um ano, daqui seis meses, vai... Poderia sim. Mas, cara, isso aqui, eles... Assim, sem sobrança de novo, a placa é 100% nova. O que é que eu quero demonstrar pra vocês? Eu quero mostrar como que ela vem. A Manly falou, ó, Paulo, é o seguinte, a gente tem um trato. Você mostra... Ó, você acompanha aí, cara. Vocês vão entender. Você mostra pro pessoal aí a placa, os acessórios, as coisas que vêm, sabe? Aquele jabazinho base. E depois você faz o que você quiser com a placa. E, claro, eu e o Silvio Nelson, a gente já estudou todo o projeto. E, cara, eu acho que tem coisa aqui. Eu acho que dá pra gente melhorar o projeto da... Não da Manly. Mas dá pra gente melhorar o projeto da própria NVIDIA, tá? A gente vai fazer com a Manly, porque foi a primeira fabricante aí que mandou placa de vídeo pra gente fazer testes aqui, né? Mas poderia ser com qualquer outra placa. Então é isso. Aí eu concordei, eu falei, eu vou mostrar pra galera, tá? O pessoal gostou bastante lá do vídeo. Acho que tá indo pra 30 mil views. O nosso canal é bastante view. E, assim, o pessoal vai ver o vídeo. Esse vídeo aqui, a gente vai comentar sobre o que vem na caixa. Exemplo, você comprou essa placa aqui. Eu vou mostrar o que exatamente vem dentro, tá? Ela não tá lacrada. A gente já deu uma olhada aqui, já olhou. Mas eu vou mostrar mais ou menos o que vem aqui. E se você comprar uma igual, vai vir exatamente desse jeito, tá? Atualmente, a loja oficial, que eu pesquisei, falei até com o pessoal da Manly, a oficial é o Pipoca Tech, tá? Mas eu já vi também sendo vendida na Terabyte alguns modelos da Manly. Inclusive, a 3060 foi comprada na Terabyte. Também já vi outros modelos sendo vendidos na Kabum. Mas, assim, oficialmente, essa aqui, a série 4070Ti Super, você vai encontrar lá no Pipoca Tech. Outro detalhe, isso daqui vocês podem tirar até um print e gravar essa parte. Porque eles me confirmaram, tá? Mesmo que você compre uma placa dessa da Manly escrito na caixa um ano de garantia, na verdade, são dois, tá? Então, se você comprar a placa, a data que tiver na garantia, exemplo, estamos em 2024, a garantia vai até 2026, que eles vão pela nota fiscal da compra. Então, se você comprou essa placa aqui e tem a nota fiscal da compra, dois anos de garantia aí. Foi a confirmação que eles me deram. E aí a gente vai ver se eles vão manter isso daí. Espero que sim, né? E assim, galera, é pra não perder o engajamento do vídeo, não pule até o final, tá? Mas no final desse vídeo aqui, a gente vai mostrar umas coisas que a gente vai tentar fazer nessa placa, tá? Vai tentar, ninguém nunca fez. E vamos mostrar coisas de outra placa que a gente está estudando aqui, que a gente acha que é possível. Só que assim, agora é ajuda, é ajuda. A Manly, ela mandou pra gente uma 4070 Ti Sub. A gente, de verdade, a gente não queria essa. A gente queria 4090. E não é porque a gente é ostentação, não. É porque o mod que dá pra fazer na 4090 é absurdo. E fica até o final do vídeo que a gente vai mostrar aí qual que é esse mod. inclusive na 4070 Ti Super também, tá? Vamos lá. A caixa, ela vem assim, tá? Eu até comentei aqui com o Sid Nelsenhoff que isso é que me lembra aquelas barras de chocolate, cara. Ele já falou que lembra Lamborghini, né? É, tem uma Lamborghini que é esse nome. Aí aqui, ó, tá o serial. Aqui tá o serial da placa, tá? Todas as identificações dela. Ó, aqui as tecnologias, né? Que é as coisas novas aí da NVIDIA. Então vamos se aprofundar muito nisso. Pessoal, só avisando aqui a gente tá pra criar um segundo canal porque nesse canal aqui a gente é mais técnico, tal. Faz análise, solda, reparo, modificação. Mas a gente vai criar um outro canal, tá? Provavelmente o Sid Nelsenhoff vai aparecer mais nesse outro canal. E aí a gente vai falar mais de teste, placa que disputa com qual placa, jogo que tá rodando com qual jogo, coisas novas que a NVIDIA lança. Exemplo, vai, atualizou o Drive. Então essas tecnologias mais novas da NVIDIA, lançamento, essas coisas. Beleza? Então assim, vai ser um compilado de Adrenaline, Peperay, MW, Lock Game, só que num canal feito com um pouco a nossa cara aqui. Cara minha do Sid Nelsenhoff. Beleza? Logo mais a gente divulga aí esse canal. Então vamos lá. Vamos abrir aqui. Então você recebeu a placa, você vai... Tem isso aqui, tem essa espuminha aqui, tá? Aqui tá o papelzinho que vem, né? Até falando aqui do suporte. Eles falam aqui que é recomendado você utilizar o suporte, vem o suporte nessa placa, tá? Porque ela é bastante pesada, o dissipador dela é bastante pesado. Aqui a placa, como vocês podem ver, já abriu. Só que detalhe, essa placa veio lacrada pra gente. Isso aqui a gente abriu pra uns testes que a gente fez aqui, tá? Eles não mandaram aberto. Aqui. Isso aqui foi a gente que fez, tá? Essa é a placa, olha o tamanho que é. É o modelo garlado, tá? Tá até no plastiquinho, pode ver, ó. Ó o parafuso aí, ó. Nunca aberta essa placa, tá? Aí, ó, uma coisa que eu acho interessante quando o fabricante manda, né? Que é esses protetores. Então, se você é do litoral e tal, tira só o que você vai usar, né? Ela tem três display pots e um HDMI. Então, no caso, aqui a gente usa mais HDMI. Já vou tirar o HDMI daqui. Ela tem esse nível aqui, porque como veio um suporte, esse nível ele auxilia pra ver se você vai ajustar a placa corretamente. Então, exemplo, vai. A placa tá assim, ó. A gente sabe que ela tá envergada, tá caindo, né? Ó o nível onde tá. Aí, você vai lá, coloca o suporte, ela fica desse jeito. Óbvio que ela tá bastante torta, né? Mas, assim, o nível já tá falando que ela tá torta. Então, o ideal é colocar, vai abaixando até machustar. Vamos ver se nossa mesa tá reta. Nossa mesa tá quase reta. Ou será que é o prédio que tá torta? Fica as dúvidas. Manda pros prédios de santo. Então, se você tiver fazendo aí algum na construção e tal, é só pegar a placa lá, colocar, fazer a medida. Acabou. Ah, não mostrei. Aqui é o suporte, tá? Esse aqui, o que acontece? Tá até lacrado, gente. A gente só mexeu na placa de vídeo porque eu queria fazer uns testes ali. Ó, vou deslacrar aqui pra vocês. Essa aqui vem aqui, ó. Essa aqui você prende aqui, ó. Aqui não. Mais ou menos aqui, ó. No espelho. E aí, ele tem uns acessórios a mais que você prende aqui. A gente vai ver exatamente como é que funciona isso daqui. E aí, prende ali pra poder a placa não envergar. E aqui, o adaptador. Tá? No mais, é só isso, tá, gente? Acho que não vê mais nada. É. Então, é uma placa aí que os caras investiram tudo que podia na construção, no espelhador, nas coisas, né? Inclusive no suporte. É. A gente vai rodar um teste ali, um superposition, só pra ver quanto que ela dá de pontuação. E é isso. Daqui a pouco a gente vai explicar mais aí o que a gente pode fazer com essa placa aqui, o que a gente tem aí em mente, o que vai fazer com ela. Mas primeiro, vamos rodar um teste aí só pra ver qual a temperatura que ela chega, o que que ela bate dentro do superposition. Beleza? Vamos lá. Vamos ver como que ela vai ficar sem o suporte, tá? Vamos ver se ela vai ficar reta, se não vai. Lembrando que mesmo que ela fique reta, é a tendência com um longo prazo do que ela vai esquentar, ela vai esfriar, ela vai esquentar, ela vai esquentar, ela é a CD, tá? A gente tem diversas, eu posso até pegar fotos aí da internet, de placas que começaram reta e depois de um tempo começaram a envergar. Então assim, mesmo que você coloque a placa que ela fique reta, é bom aí que você coloque o suporte pra não acontecer esse problema. Vou pegar uma chave, tá? Primeiro eu vou prender a placa aqui, o primeiro parafuso mesmo. Dá um detalhe aqui, praticamente ela tá reta, né? Vamos só dar uma simulada aqui, mas aqui pelo nível que eu tô vendo, parece que ela tá reta. Mas vamos colocar o suporte aí só pra... Ó, aí tem os dois lados, né? Tem assim e assim. Mas segundo o manual, é pra colocar assim, tá? Vamos lá, pessoal, vamos tentar instalar isso aqui. Vamos afastar um pouquinho pra tentar chegar até o meio. Mas cuidado, gente, você que for adquirir a placa pra não subir muito, tá? Ó, aqui eu já estaria forçando, ó. Ó o nível subindo. Então é só pra segurar, tá? É só pra segurar mesmo. É... Aqui meio que no próprio manual já falam que a borrachinha, ela tem que ficar mais ou menos no começo do corte aqui do metal. E é justamente onde a melhor posição que a gente achou foi bem no começo. Mais ou menos aqui, tá? Não é muito no meio, não. É aqui, tá? Então, turma, a placa já conectada aqui. A gente já colocou o novo drive. E vamos aqui para as informações do GPU-Z, né? O que mais interessa a gente. Então vamos lá. Tá pegando aqui, Sinatra? Tá. GDDR 6X Micro, 16 GB, certo? 256 bits, porque são oito módulos, tá? Por memória. Ela tem bastante com o da Core, então na parte de shader aqui a gente tem 8.448, tá? E aqui uma parte interessante. A NVIDIA, nessa placa aqui, já voltou a trabalhar com a TSMC. Para quem não sabe, a série Ampere, né? A 3000 que passou agora, era fabricada pela Samsung, tá? De uma longa data aí que a NVIDIA teve com a TSMC, ela parou de fabricar com a TSMC, a NVIDIA, começou a fazer os chips da série 3000 com a Samsung e por algum motivo ela voltou aí com a TSMC de novo, tá? Então, os 5 nanômetros aí feitos pela TSMC. Como vocês podem ver, ó, a data de lançamento aqui, ó, 8 de janeiro de 2024, tá? Isso foi a data de lançamento, mas até chegar na nossa mão tem um pé aí bem grande. O que a gente vai fazer aqui? Um teste rápido, tá? Em 8K. Nenhum overclock, nada de overclock, nem nada. A gente só vai fazer um teste básico aqui. Vamos acompanhar as temperaturas dela. Depois a gente vai fazer um novo overclock, tá? Já subindo pelo menos uns mil na memória. E depois a gente vai até crachar. Crachou, a gente vai parar o vídeo aqui, vai voltar lá para a bancada lá e a gente vai dar uma explicação mais técnica aí, que é a cereza do bolo, eu acho, desse vídeo. Beleza? Então tá rodando superposition ainda, daqui a pouco a gente volta. Ó, pessoal, tá na cena 16, tá? Pega o clock aqui de memória para eles verem, ó. Tá 10.500 na memória e 2.685 agora. Tava 2.700. Abaixou um pouquinho agora no final do teste. Tá bom? Vamos ver a pontuação aí. Vai lembrar que isso aqui é o clock efetivo, tá? O base é mais baixo. 7.101 pontos, tá? Agora eu vou subir 1.000 MHz aqui na memória. Tá pegando aí, Silvio? Que são efetivos, tá? Qual que é a diferença do... Eu já expliquei uma vez, só que numa legenda, mas eu vou falar agora. O que que é a diferença? A diferença é isso aqui. É... Ajeitar a calculadora. A placa rodou em 10.000 e... 10.502. 10.502? Então 10.502. Então 10.502. Esse é o clock efetivo. Vamos achar o base. O base é a gente dividir esse número por 8, tá? 1.312. Esse é o clock base. Agora, sabe aquele GBPS? Você abre o Tech Power Up e tal, é um número bem mais alto. Aí, é esse número vezes 16. Então a gente vai fazer esse número vezes 16. Então a gente tem aqui, ó. 21 GBPS. Fechou? Vocês aprenderam agora o clock. O que a gente vê no MSI é o efetivo. O efetivo, no caso, então, dessa placa é 1.312 vezes 8. Que dá uma aproximada isso aqui. Aqui tem uns quebrados aqui, ó. 75. Mas dá mais ou menos isso. Beleza? Ficou bom? Então vamos lá. Vou dar de novo agora com 1.000. E é isso. Não vou mexer no culé, não. Aí o próximo teste a gente já tenta ver o limite aí que é a hora que a placa começa a crachar. Ela não consegue empurrar mais. E aí depois a gente vai explicar por que a gente fez isso. Carregando, ó. Podem ver, ó. O clock efetivo já tá 11.502. Então realmente foi 1.000 aí em cima. Ó, turma. Cena 16 aí. A gente subiu 1.000 na memória. Vamos ver quanto que vai dar. Ó, subiu aí 300 pontos em cima do que... Subiu 300 pontos em cima aí do teste anterior. Agora, gente, eu vou fazer uns testes aqui. Não vou ficar mostrando pra vocês que até começar a dar problema vai deixar o vídeo muito longo. Ó, ela já tá em 12.282. Vamos ver se vai rodar. Tá aguentando. Tá segurando aí. Ó. Xa, o saterfato. 1.900 ela já começou, já. Já começou... Famoso carnaval. Começou a apresentar problema. Agora eu vou tentar voltar pra ver o limite. Que isso aqui a gente já extrapolou o limite. É isso aí, pessoal. Mais um teste aí. Esse vai ser o último. E ela rodou. Rodou em 1900. Só no Heavy que ela crashou. Crashou não. Ela deu aqueles bugs lá. A Keepa Record provavelmente eles iam aceitar aí a gente rodando. Lembrando que eu não liberei o tempo de temperatura e também não acelerei o cooler. Isso daqui daria bastante ponto, tá? Se eu fizesse isso. É mais pra um teste. Isso aqui é mais pra apresentar a placa pra vocês, né? Que a Manly pediu. Eu tô fazendo aqui como pedido deles. Tô mostrando. E vai ter mais teste, tá? Vai ter mais teste... É teste mesmo. Não essa gambiarra que a gente tá mostrando aqui. Vai mostrar mais detalhes, tal. Ali, o depósito que a gente faz o que a gente mexe no drive e tal pra ficar melhor. Mas isso aqui é mais um teste básico pra gente ver o que a placa rendeu. Então, com over... Sem over, ela rendeu 7.102, 101, um negócio assim. Com over, ela rendeu 7.582. E acima de 1.900, ela já começou a crachar, apareceu uns negócios meio feios no... No... Deixa eu ver se ela trava aqui. Se eu colocar no máximo. Colocar no máximo. Ó. Coloquei no máximo pra quem tinha dúvida, ó. O PC não mexe, ó. Então, realmente, a gente achou o limite do PC funcionando. Se colocar em 2.000, esquece. Não tem muito o que fazer. E agora, vamos lá pro estudo. Agora o negócio vai... O bicho vai pegar. Então, turma, agora a gente vai pro estudo. A parte boa do vídeo, eu acho que é essa. Vocês esperaram até agora. Então, vamos lá. NVIDIA GeForce RTX 4070Ti Super, certo? Aqui eles falam do Scuda Cores, né? O shader que aparece no GPU-Z. 8.448 e... Tá. Várias informações aqui que vocês têm aqui. Já estão vendo. Aí vamos baixar aqui, ó. Aqui embaixo, ó. Memória Clock, tá? 21 GBPS que é 21.000 essa frequência aqui, tá? Então, a base ela é 1.313, tá? 16 vezes esse número a gente vai ter esse daqui que vai dar 21.000 e uns quebrados, tá? Aqui eles não colocam o restante porque eles já estavam colocando aqui em giga, tá? Em GBPS, tá? E a frequência efetiva seria a metade do GBPS. Pra não confundir muito vocês. Mas vamos se atentar ao 21 aqui que eu acho que fica mais fácil. Essa é a 4070 Tei Super. Vamos pra 4080. A 4080 ela tem 9.728 o da Core, beleza? Informação legal aí pra vocês. Agora a gente vem aqui no GBPS ela tá 22.4, tá? É uma placa aí que trabalha com a memória mais forte. Até aí, beleza. Belezinha. Só que aí vocês falam pô, mas no teste lá vocês já não conseguiram atingir 1.500. Sim, mas se você pegar uma placa aí uma 4080 e tentar foda-over nela você vai conseguir muito mais. A ideia é quebrar esse limite. Então, se você pegar uma 4080 aí pra subir a frequência você vai ver que vai bater fácil o megahertz que a gente subiu lá na 4070 Tei Super. E por que a gente tá falando isso? Que quando a gente vem o PCB da 4080 que vai descendo aqui a gente vê que eles utilizam uma memória Micron aí mais forte, tá? Como a gente sabe disso que o final dela aqui é ZF, tá? E aqui, ó no código da memória o final dela aqui tá 24. esse 24 representa o GBPS, tá? Então, essa memória aqui ela tá trabalhando em 22 GBPS tá? 22.4 só que ela tem uma força aí de 24 GBPS é o limite dela correto? Entenderam até aí? Agora vamos pra 4070 Tei Super vamos abaixar aqui ela utiliza uma memória mais fraca ZC e o limite dessa memória ó vocês podem ver aqui 21 ou seja o limite dela é 21 GBPS é claro que a gente subiu um pouquinho dela e abusou um pouco disso mas ela é fabricada pra funcionar aí o teto dela é essa já a ZF é um teto muito maior aqui, gente é o esquema elétrico de uma 4070 tá? e ó o esquema dela aqui quando a gente fala de strap ele mostra uma versão aqui ó de 24 GBPS e 21 GBPS eu não abri a placa eu não analisei tá? mas eu acredito que a configuração de strap que tá naquela placa lá é pra 21 GBPS visto todo o conhecimento que a gente pegou da placa aqui da 4070 TI SUP tá? o que que a gente vai fazer? ó e se liga ó tá pegando aí esse nosso então isso aqui, gente é a memória que a gente comprou nova tá? e o final é ZF tá? então essa memória aqui é a que utiliza na 4080 que tem 24 GBPS tá? a gente tem mais memórias dessa pra aquela placa lá a gente vai precisar utilizar 8 em minhas mãos eu tenho 4 mas tem mais ali guardada e esse provavelmente é o mode que a gente vai fazer porém lembra que eu comentei lá manli, manli manda 4090 e gente a gente tá falando que talvez a gente pode criar a primeira 4070 TI Super Super ou você pode chamar 4070 Super TI Super ou você pode chamar 4070 TI Super TI tá? você chama do jeito que quiser então é isso mas, mas, mas o conhecimento não morre por aqui a gente tá falando de uma placa que já tá bastante forte tá? um outro detalhe vem aqui senhor rapidinho volta aqui olha isso aqui gente isso foi o que deixou mais a gente interessante a gente tem a RTX 4070 TI que não é super olha o tamanho desse DAI tá? ele é o AD104 quando a gente vai pro 4070 TI ele é o AD103 olha o tamanho desse DAI ele é o mesmo DAI da 4080 tá? quando a gente vem aqui ó chips que foi feito com AD103 aqui embaixo a gente tem ó 4070 TI Super 4080 4080 Super e aqui os mobile e as placas aí de trabalho que tem então gente a gente acredita que o MCU o controlador que ficar dentro do chip ele vai sim aguentar a frequência de memória que a gente vai jogar nessa placa ele deve sim aguentar porque ele é o mesmo pelo menos o que a gente entende ele é o mesmo da 4080 então se a gente colocar uma memória mais forte mexer no strap pra ele já trabalhar com essa memória mais forte ele já vai vir muito forte a gente imagina eu nunca fiz essa placa se o Nelson não fez a gente só estudou estamos só na teoria tá? estamos tudo na teoria a gente não sabe o que vai acontecer é mas eu acredito que vai funcionar e eu acredito que vai ficar bastante forte ao ponto de ser talvez uma nova super eu não sei é mas agora tem uma outra coisa que eu quero falar pra vocês e talvez seja até um produto aí novo de lançamento da NVIDIA pro futuro dito isso que vocês viu que a gente falou tudo mais a gente tá falando de RTX 4070 TI Super a gente tá falando de RTX 4080 tá? agora vamos falar de 4090 então ó RTX 4090 agora vamos ver qual memória essa placa utiliza ó final ZC e quando a gente vem com as informações ó 21 GBPS tá? vamos lá pras configurações aqui ó RTX 4090 configurações ó 21 GBPS ou seja esse mod aí provavelmente seria um único seria muito bom a gente fazer esse mod mas aí vocês tem que chapar de comentário aí né eu não combinei nada com a Mani vou falar ó o pessoal tá pedindo aí manda mais uma a gente faz review faz análise e tal a gente até devolve a placa tira as memórias destroca mas cara de verdade a gente queria fazer esse daí na RTX 4090 porque praticamente a gente ia criar uma 4090 Super ou uma 4090 TI não sei é um produto que nem a NVIDIA fez ainda certo? então seria histórico aí seria muito louco aí pra comunidade ou comunidade game de mundo afora né então chapos comentar aí você que comenta uma vez comenta 10 vezes aí Manli manda a 4090 quem sabe eles não mandam aí assim o pessoal da Manli que tá me assistindo cara a gente não quer a placa a gente só quer fazer o mod provavelmente vocês vão assistir o da 4070 TI Super se não der nada de errado nela também não vamos acabar com a tua 4090 depois a gente até devolve vocês mandam pra Adrian Lini BMW sei lá essa placa aí pode rodar o mundo e é isso mas eu acho que esse mod ficaria muito bom mas vamos pé no chão vamos primeiro fazer a 4070 TI né super se ficar muito bom aí a gente enche o saco deles e tenta buscar essa daí beleza? então é isso aí pessoal valeu aí deixa eu filmar o pessoal aqui pra não ficar só eu no vídeo se não deixar o like aí no bagulho a gente vai escolher o canal viu? tchau 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 Tchau, tchau.